Uma projeção do PIB de Rondônia aponta um crescimento no Estado. As informações mostradas por economistas direcionam que pelo terceiro mês seguido cresce o índice de confiança nos empresários para novos investimentos. Se você andar, os empresários têm investido muito, muito, e vai continuar investindo, porque Rondônia, ela hoje virou a coqueluche dos grandes grupos. Quando você chegar em Porto Velho, você vê aquelas grandes áreas ali, a gente até brincava, olha, esses especuladores deixam essas áreas aqui. Se você passar hoje, elas estão todas sendo construídas. Sabe por quê? Porque trouxe a segurança jurídica, não só para o Estado, como para o município. E os empresários, esses grandes grupos, eles investem quando têm segurança jurídica. É isso que está acontecendo no nosso Estado. Para a dirigência empresarial de Rondônia, o crescimento do Estado pode chegar a 2,1%, sendo um dos maiores do país no período pós-pandemia, o que pode levar os empresários a investirem mais nos setores e terem maiores recursos e mais vendas no final do ano. A construção civil é um dos segmentos que pode ser aquecida no final do ano. Leonardo é um dos empresários do ramo e já está se preparando para as vendas. No final do ano também é uma época que o mercado em geral aquece, né? No nosso ramo de materiais de construção, ele é muito voltado para reformas rápidas, né? O pessoal vai receber parentes, famílias, visitantes. Então, a parte de tinta, de pintura, de reparos, é uma parte que cresce muito no final do ano. Os dados apontam que Rondônia segue crescendo. Agora é esperar a reação do mercado para atender a expectativa de todos.